Ele disse, mas mandamento deve ser sobre mandamento e regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e apegai-vos ao bem, assim por lábios gaguejantes, e por outras línguas falarei a este povo, e esse é o sábado, amém, Hebreus 4 disse, resta uma guarda do sábado para o povo de Deus, porque nós que entramos em seu repouso, repousamos de nossas obras como Deus das dele, Deus trabalhou seis dias, e no sétimo dia Ele foi repousar, e nunca mais voltou, e um homem pode trabalhar aqui no mundo, até os vinte anos, trinta, quarenta, setenta, mas quando repousa de suas obras mundanas, ele entra em um eterno repouso com Deus, como o Deus fez no princípio, oh irmão, se você está vivendo na fronteira esta noite, venha, atravessa o Jordão, é maravilhoso, há uvas enormes lá, nós temos a evidência inicial, nós temos... Aleluia! Aleluia! Temos alguns Josué e Calebs que cruzaram a fronteira e trouxeram com a evidência... De que é uma boa terra! Toda promessa que Deus fez está aqui! O Evangelho completo! A Bíblia completa! A Bíblia completa! Cura divina! Alegria, felicidade, paz! Tudo o que a Bíblia prometeu! Todo fruto está nesta terra! Amém! A Bíblia completa!